Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E parece que a AMD tá dando um upgrade grátis, parece que a AMD tá dando placas melhores pra você pelo mesmo preço, não é mesmo? Vamos conversar um pouco sobre essa notícia que foi sugerida pelo Infortel Gamer Daniel lá no nosso Discord. Se quiser sugerir notícias, basta você acessar o nosso Discord na aba Sugerir Notícia, coloca o link lá, se quiser deixar a sua opinião, ela vai ser muito bem-vinda pra gente comentar aqui nos nossos vídeos, tá? Eu queria fazer um agradecimento especial aos mais de mil membros também que estão aqui ajudando o nosso canal a poder fazer os nossos reviews, as nossas notícias e dar a nossa opinião sem ter que pagar pedágio para ninguém. Vocês são demais, vocês ajudam demais aqui o nosso trabalho e se você quiser considerar aqui ajudar o nosso trabalho, você pode ajudar aqui a partir de R$3,00 mensais aqui no YouTube. E você pode aqui nos ajudar aqui a fazer esses vídeos aqui super mega embasados aqui em conhecimento técnico, tá ligado? Pra vocês, tá? Mas o que que tá acontecendo, né? A AMD fez agora um refresh na linha deles, né? A AMD, a RX 6900, foi a RX 6900, 6700 e 6600. Essas placas não vão mais ser fabricadas, essas placas não estão sendo mais fabricadas e vai ser agora a nova variação, a versão de todas elas com 50 no final. Em vez de ser 6900, vai ser 6900 e 50, 6700 vai ser 6750 e 6600, 6600 e 6600, tá? Tá aí na tela pra ficar daqui a pouco mais fácil para vocês, né? Isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência na indústria, né? As empresas pegam uma placa ali, ah, já deu marketing disso, então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos botar 10 MHz a mais e vamos vender como sendo um modelo novo. NVIDIA faz isso, a AMD faz isso, não é algo novo no mercado, né? E quando lançou agora a 3090 Ti da NVIDIA, que foi praticamente um paper launch, né? Pouquíssimas e pouquíssimas unidades dessa placa circularam aí pela internet, elas nem chegaram no Brasil, já foi lançada há, sei lá, mais de 15 dias que já tem pra vender, 15 ou 20 dias que já tem pra vender em alguns países do mundo e no Brasil nem chegou e provavelmente nem vai chegar, talvez, essas placas no Brasil, porque o estoque tá cheio de 3090, né? Como é que o pessoal vai comprar 3090 Ti mais barato e como é que vai vender 3090? Não tem como, né? Mas o que acontece nesses casos, né? Foi aquela lá que eu falei pra vocês no passado, né? Eu falei o seguinte, a 3090 Ti, ela lançou pra a NVIDIA terminar no topo da cadeia alimentar, né? Terminar como tendo a melhor placa de vídeo de todos os tempos, eles vão poder falar assim, ah, faz tantas gerações, faz duas, três gerações que nós temos as melhores placas de vídeo, a gente continua tendo isso. E a AMD vai lá e tem a 6900 XT, que batia de frente, ganhava até de uma 3090, e agora eles botaram a 6950, que vai ser ali um pouquinho, alguns megahertz a mais, um pouquinho a mais, sai um pouquinho a mais de suco, né? Tem algumas dessas placas aqui, que se eu não me engano, que até teve uma diferença de quantidade de frequência de memória, se eu não me engano, a 6950, né? Ganhou um pouquinho ali de desempenho, mas, cara, geralmente são upgrades bem homeopáticos, né? Upgrades bem pequenininhos, bem contadinhos, né? Para o pessoal de fora do Brasil, isso é interessante, porque essas placas saem de linha, né? As placas antigas, as versões velhas delas saem de linha, entra a versão refresh, com mais desempenho, mesmo que for, o pessoal está falando em 2% a mais de desempenho, mas ganha 2% a mais de desempenho e não paga nada a mais por isso. No Brasil, a história já é um pouco mais diferente, né? Essas placas, com certeza, eu já conheço isso há 11 anos, fazendo vídeo aqui no YouTube, há 11 anos sendo proprietário de uma das maiores lojas de informática do Brasil, e eu sei exatamente o que vai acontecer. Essas placas vão chegar mais caras do que os modelos anteriores, não vai ter preço médio e essas placas vão chegar mais caras e o pessoal vai comprar elas igual porque, sei lá, porque é mais nova e é mais legal e tem um número maior e o número maior sempre ganha, né? Então, tem alguns países onde vender esses produtos é um pouco mais fácil e tem outros países que é um pouco mais difícil, né? Mas aí não cabe a gente julgar o que os fornecedores, o que os importadores podem ou não fazer aqui dentro do mercado. A gente só tem que baixar a cabeça e comentar as notícias aqui para vocês e falar que tudo vai ficar muito bem, não é mesmo? Mas olha só, essa refresh da AMD que está saindo nessas três placas de vídeo aqui, eu não vejo problema nenhum, né? Todas as empresas sempre fazem isso, mas me parece que está estranho o mercado, né? Porque está, entre aspas, prestes a lançar, né? Todos os rumores apontam que nos próximos dois a três meses vai ter placas novas da NVIDIA, já estão falando de placas novas da AMD também e parece que a AMD e a NVIDIA ainda estão lançando placas nesse momento, parece que eles estão lançando placas ou melhorando placas, ou lançando a versão de refresh nos 46 do segundo tempo, esperando que, sei lá, tenha um pouco mais de marketing, eu não sei, realmente eu particularmente não sei o motivo que isso pode estar acontecendo, mas eu gostaria muito de saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acham disso, vocês acham que são estratégias válidas, são estratégias inteligentes, aqui no Brasil a gente não vai sentir isso porque as placas vão chegar mais caras ou não, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, tá? Mas a nossa opinião está dada aí sobre esse refresh que a AMD está fazendo no mercado, tá? Então deixa o seu comentário aqui embaixo, eu vou ler todos ali, vou pegar os mais legais ali para a gente responder ou criar vídeos em seguida em relação a isso, tá? Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal, um grande abraço, valeu, tchau, tchau!